Se você abrir ele vai entrar e sei arco antigo, escute isso, olha só que maravilha Se você abrir ele vai entrar e sei arco antigo, escute isso, olha só que maravilha Jesus entrando na cidade, a infelicidade viu na multidão, chamando a atenção e se consar Ele falou assim, mulher não chore mais porque eu sou a vida, mulher não chore mais que ainda tem saída Avisa lá pro cordeiro que eu cheguei primeiro, pode folgar o dia Jesus impulsionado estendeu a mão e disse para o morto, saia do caixão E o moço levantou e de pé adorou com a multidão, a glória Quando ele mata, quando ele chega em ponto, não vem com promessa, vem com a solução Pode ser na cova, vale ou na fornalha, mas se o encontrar com Cristo, tu tem proteção Jesus está aqui, já chegou aqui, está te tocando agora meu irmão E quem com ele encontrar pra casa vai voltar, onde são as mãos Deus, aleluia, os irmãos que estão comigo, dá pra dar uma glória pra Jesus aí Aleluia, Deus maravilhoso Glória a Deus, aleluia Amigos familiares chegam para consolar Glória a Deus, aleluia Mas disseram, não tem jeito, vamos sepultar Jesus entrando na cidade, a infelizidade viu na multidão Chamando atenção Mulher não chore mais, porque eu sou amiga Mulher não chore mais, que ainda tem saída Avisa lá pro goleiro, Jesus chegou primeiro E diz para o morto, saia do gachão E o moço levantou, e de terra adorou Quando ele mata, quando ele chega em ponto, não vem com promessa, vem pra cura que ela vai O vale é uma jornalha, mas se o encontro é com Cristo, tu tem proteção Jesus está aqui, já chegou aqui E vai te tocar agora, minha irmã Levante a mão pro céu, que eu quero profetizar E dizer que o diabo não vai te matar não Pai, em nome de Jesus Aqui está a tua filha, não está com vergonha não, Jesus Mas ela está reconhecendo que o Senhor tem poder para mudar a história dela Que o Senhor tem poder para arrancar essa enfermidade Pai, em nome de Jesus Troca da ponta do pé até o fio de cabelo Pai, em nome de Jesus A Bíblia diz que tudo é possível ao que crer O meu Jesus arranca câncer Porque a Bíblia diz que ele curou no passado E ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente Em nome de Jesus Cristo, todo mal Toda obra de macumbaria, de feitiçaria, de candomblé Seja desfeita agora E o nome de Jesus será glorificado Em nome de Jesus E uma das irmãs dá um abraço nela aí